Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Que elas cegam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Tudo é Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo Não, não te trago flores Porque elas cegam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Fiz de coração Fiz de coração Coração Fiz de coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividida entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu E borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu